Opa! 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 Não, 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 não! Vou desviar! Opa! Ok, estamos preparados? Estamos preparados sim. Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Tá difícil, hein? Esse chefe é muito difícil. Mano, tem que preparar muito bem pra desviar esse negócio. Vamos lá, estamos preparados. De novo, de novo, de novo, se puder... Mano, consegui desviar, é só... Não, não consegui. Eu consegui desviar, olha aí! Prepare-se! Uma vez vai, uma vez vai. Foi! Opa! Opa, opa, opa! Salva! Ah, foi quase, mas eu... Mas eu quase escapei. Como isso é possível desviar uma vez? Ah, 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 ah! Pum! Errou! Quando é que eu vou dar dano nele? Pera aí, vou dar um... vou dar... eu vou pausar um minuto aqui. Último dano nele! Último dano nele! Não, não, não! Eu tava quase perto de um do dano do meu último dano! Só desvia! Isso! Destruiu o trem! Esse trem era quase difícil! Eu consegui! Eu consegui! Ferra, se eu tenho que pegar as esmeraldas ou ter especiais que eu não sou obrigada a fazer nada! Sim, se eu não pegar as esmeraldas e... Tipo, se eu... Se eu pegar as esmeraldas do... Se eu não pegar as esmeraldas do caso de fazer o final ruim... Ferra-se! Ferra-se, eu vou fazer um final ruim! Vou fazer um final alternativo de interesse no meu aluno! Não sei o que vai acontecer! Isso é um especial stage? Não acredito! Só pode ser um... Eu não sei, velho! Parece muito especial stage que eu vou ficar pensando com as bolinhas pra estourar! Não sei pra que serve tanto! Não sei por que serve tantos... Tipo... Eu pensei... Eu queria que fosse... Tipo, simples pra eu pegar um esmeraldo! Tipo... Pronto! Você conseguiu pegar um esmeraldo no... Na televisão! Pronto! Aí você vai precisar o cheiro! Mas não! Não é esse pedacinho! Eu preciso pegar os anéis suficientes! Eu acho! Eu acho que eu vou pegar uns 50 anéis suficientes! Eu acho que eu vou pegar uns 50 anéis suficientes! Ou depois que eu não passo no final! Só fez! Só fez! Eu acho que eu vou pegar uns 50 anéis suficientes! O que é isso? 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 Passei de fãs e gente O que é isso? 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 O que é isso?